Depois do Leva e Trás, a minha vida melhorou bastante. Dona Marluce dos Santos é dona de casa e vendedora autônoma. E é uma das 300 mil pessoas que usam o Leva e Trás mensalmente em Ribeirão Preto. Antes, o ônibus vinha lotado, passava de 40 em 40 minutos. Agora com o Leva e Trás, ficou bem mais simples pra mim, pra mim cuidar de casa, cuidar das minhas filhas. O Leva e Trás completou um ano de sucesso e referência para todo o país. E não para de evoluir. Na semana passada, as vans foram substituídas por 30 novos micro-ônibus que estão atendendo com mais conforto e segurança as 28 rotas e 12 pontos de conexão espalhados pela cidade. E o passageiro não paga nada por isso. É também de grande importância e reconhecimento o serviço do Leva e Trás especial para quem usa cadeiras de rodas. Isso é coisa de cidade moderna. Ribeirão, moderna e humana.